Olá amigos do Impacta Esportes, aquele abraço chegando pra falar de futebol, uma ótima semana pra você. Hoje vamos falar do gigante, do Asa de Arapiraca, que está remontando todo o seu elenco visando a temporada 2022. 15 jogadores já foram contratados e a gente destaca alguns deles. O primeiro é o goleiro Deola, jogador de 38 anos, muito experiente, passou pelo Asa inclusive em 2020 e está de volta agora. Outro também que foi contratado, o lateral direito Regis, jogador de 32 anos, com passagens pelo São Paulo, passou no CSA em 2019. O outro lateral, também direito, é o jogador de 31 anos, o Michel Thiago, também contratado pela equipe do Asa. O volante Fidelis, de 33 anos, também é um dos reforços para a próxima temporada. Outro também que chega pra vestir a camisa do Alvinegro de Arapiraca, é o atacante Radamés, jogador de 30 anos. Radamés é atacante, bastante experiente também e vai reforçar o gigante de Arapiraca. Outro atacante é João Daniel, também tem 30 anos e chega para disputar essa camisa 9 do Asa de Arapiraca. Mas a grande atração do Asa está de volta, Kaique Valdívia, meio campo, jogador de 29 anos, oriundo das bases, das categorias de base do Asa de Arapiraca. E a diretoria com muito esforço traz o jogador de volta. Era um anseio não só da diretoria, mas principalmente também do técnico Celso Teixeira e de toda a torcida que tem um carinho muito especial para o Kaique Valdívia. Todo o elenco, a apresentação está marcada para amanhã, terça-feira, no estado de Coracida, Mata Fonseca, lá na cidade de Arapiraca. Anteriormente estava previsto para hoje, mas a diretoria mudou em função da chegada de alguns jogadores. Portanto, a apresentação oficial do Asa acontece amanhã, terça-feira, lá em Arapiraca. Para falar de futebol, a gente volta amanhã. Até lá! Arapiraca